É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Tudo nosso Não venhas a dizer que isto é tudo vosso Tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em duboss Tudo nosso Não venhas a dizer que isto é tudo vosso Porque isto é tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em duboss Então agora que eu entro derrumpando-te Sem me apresentar tratam-me assaltando Como é que eu reajo aos manos que me vêm cumprimentar? Com real talk pela frente, mas com back vocal a passar Só com potalk nesses bebês, para efetivamente não bujaçar Falo agora aos holofotes da casa, porque eu estou aqui de cima a ver-te da NASA Sem orifícios na taça, a ver que alguém te caça Preceste ao moleque na infusão do cavalo que uma égua te traça Antes eu tinha uma pevite na marmita Pus a surfar no microondas a mina da Vita Fermentou a mina que explodiu a Vita C da Vita Q da Vita D na minha vida Espera, será mesmo a vitamina que realmente te faz Pensar, não há fórmulas secretas Para esse teu caí um dia enxergar A vitamina D fez-me sentir na pele Aquilo que Freddy Krueger veio testar É que eu a pé vou mais rápido E tu nem minicubar vais lá chegar Tudo nosso, tudo nosso Não venhas que dizer que isto é tudo vós Tudo nosso, tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em Duboss Tudo nosso, tudo nosso Não venhas que dizer que isto é tudo vós Porque isto é tudo nosso, tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em Duboss Tudo nosso, tudo nosso Não venhas que dizer que isto é tudo vós Tudo nosso, tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em Duboss Tudo nosso, tudo nosso Não venhas que dizer que isto é tudo vós Porque isto é tudo nosso, tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em Duboss Que está na vibe, descente a batida Nós somos o duo que está na corrida É assim que nós entramos no game Por isso dá um feel na vibe Não se sente e vem a motivou Para apanhares um ar novo e sentires o nosso hype Ok, então Fusão é criada Missão facilitada Eu ainda nem papo do bis Mas como uma tropa diz A nossa áurea está blindada A nossa áurea está blindada E nesta sociedade Vamos lutar para chegar onde queremos Esta é a energia e vaidade Que nos faz alcançar o que temos Chegamos com esta vontade de viver Viemos para mostrar e fazer acontecer E fazer acontecer Chegamos com esta vontade de viver Viemos para mostrar e fazer acontecer 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 Tudo nosso Tudo nosso Não venhas que dizer que isto é tudo vós Tudo nosso Tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em Duboss Tudo nosso Tudo nosso Não venhas que dizer que isto é tudo vós Porque isto é tudo nosso Tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em Duboss Tudo nosso Tudo nosso Não venhas que dizer que isto é tudo vós Tudo nosso Tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em tu posse Tudo nosso, tudo nosso Não venhas de dizer que isto é tudo vosso Porque isto é tudo nosso, tudo nosso Hoje é o dia em que nos tornamos em tu posse